Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Salve Maria Imaculada, e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Há mais de um ano, nós fizemos uma denúncia aqui no canal Católicos de Verdade. A denúncia foi, se eu não me engano, o nome do vídeo era, que vergonha, arquidiocese de Goiânia. Por quê? Porque, naquele momento, houve, sim, não sei o motivo, mas de certa forma, uma perseguição com o padre Braulio Maria, que liderava o apostolado São José, um apostolado que celebrava missa, a missa de sempre, a missa tradicional, a missa tridentina, na Capela São José, em Goiânia. E com isto, com isto, a transferência do padre Braulio se encerrava a celebração da missa que ocorria diariamente ali na Capela São José com o padre Braulio e a assessoria do padre Braulio, pois os redentoristas haviam transferido o padre Braulio para o interior de Tocantins. Nós denunciamos toda essa situação, cobramos a arquidiocese de Goiânia, para que não deixasse o pessoal da tradição sem missa, desamparado, tudo. Eu acho que vocês se lembram de tudo o que ocorreu, tudo o que nós cobramos. No entanto, a missa tridentina em Goiânia voltou a ser celebrada com a autorização do Sr. Arcebispo, Dom Justino, e nós ficamos muito felizes. E eu havia dito que eu estaria acompanhando toda a situação se realmente o povo, os católicos que buscavam a tradição ficariam desamparados. Eu preciso fazer um grande parênteses aqui sobre essa situação, que foi a postura irredutível do padre Braulio. Eu preciso pontuar isto, por quê? Porque o padre Braulio não aceitou sua transferência e não aceitou que outro padre assumisse o apostolado São José, na época também. E isso veio à tona agora, isso veio à tona agora para nós. Então, há esse intervalo, e eu preciso fazer essa justiça aqui, que o arcebispo tinha já autorizado que outro padre continuasse a celebração, mas parece que na época houve um desentendimento com o nosso queridíssimo padre Braulio, que ele não queria, ele queria ele continuar celebrando a missa ali e não quis passar o bastão. Então, houve também uma confusão por conta disso. Obviamente, nós não sabemos qual é o tamanho da perseguição, a tradição, neste caso. Por quê? Porque nós estamos tendo uma perseguição gigantesca à missa tradicional. Eu tenho até que trazer um outro vídeo aqui no canal, que foi aprovado o rito maia, um rito pagão, uma missa pagã, com xamanismo indígena, incensão por indígena, coisa medonha lá no México, para algumas comunidades. E a missa tridentina sendo cada vez mais restrita, como aconteceu lá, por parte do dicastério para o culto divino, lá na catedral, lá no Texas, onde Dom Strickland era bispo. Bom, enfim, volto aqui para a questão, porque eu não quero entrar em outro assunto que é pauta de outros vídeos. Então, ponderado que houve, sim, um grande desentendimento porque o padre Braulio não queria deixar, enfim, volta à missa tridentina. Fico feliz com a postura de Dom Justino de autorizar a missa tridentina. Então, você, você de Goiânia, que busca a tradição, que busca a missa tradicional, o rito antigo, em latim, você pode ir participar todos os domingos, todos os domingos, lá na capela Nossa Senhora das Graças da Reitoria, às 16 horas. Todo domingo, na capela Nossa Senhora das Graças da Reitoria, em Goiânia, está ocorrendo a missa de sempre. O retorno foi no dia 22, então já faz mais ou menos 45 dias aí, 50 dias, que retornou à missa de sempre, lá na cidade de Goiânia. Quem está celebrando é o padre Frederic Michel Lucien. Lucien, né? Todo domingo às 16 horas. Então, o pessoal que quer aí de Goiânia assistir, participar da missa de sempre da igreja, você pode ir indo na capela Nossa Senhora das Graças na Reitoria. Eu quero colocar as imagens da missa deste domingo, hoje, dia 17, a missa desse domingo, para que vocês vejam que grande bênção, que grande graça. Música ... Música Pois bem, como nós sempre prezamos Pela ética e pela verdade Eu acho que esse é um dos pontos principais Acho que ficou esclarecido que há uma perseguição Mas também há uma parte irredutível do padre Braulio Em não querer que outro celebrasse Mas que ele continuasse com o apostolado Mas enfim, isso são águas passadas O que importa é que o povo Que gosta da tradição e está sendo assistido Agora novamente na cidade de Goiânia Isso é muito importante Fico muito feliz com isso E você deve participar Você que gosta aí de Goiânia Participe na capela da reitoria Nossa Senhora das Graças Na capela Nossa Senhora das Graças Na reitoria da Santa Missa de Sempre Vocês precisam conhecer Você de Goiânia conheça Se você nunca foi, vá Passa a conhecer Isso é a tradição da igreja É aquele rito que Foi dito lá por São Pio V Que era o rito Para a eternidade Que nunca poderia acabar dentro da Santa Igreja Então é isso meus queridos irmãos Salve Maria Imaculada E que viva Cristo Rei